Que dia que você saiu da fazenda? Dia 17. De dezembro. De dezembro. E que dia que cai o dinheiro na conta? Em janeiro. Ou em dezembro ainda? Não. É em duas parcelas, não é? Ou... Conheço. Tu trabalha lá na fazenda? Não, eu conheço. Quem já fuxicou pra tu? O ex-dela já é. O ex-marido já ganhou a fazenda. Quem é o teu ex-marido? O DH. Diego, da banda Cine. Não sei, gente. Ele ganhou a fazenda, que era ele, a Babi? A Babi Rossi. Eu lembro da Babi, mas não lembro. Ele ganhou a fazenda da Fetowiz, é? Aham. Tá, e aí? Duas vezes que cai? É, duas vezes que cai. É porque, amiga, eu já... Eu não sei sobre... Caiu. Nos bastidores, caiu. Mas caiu. Mas é tudo em dezembro. Caiu tudo em dezembro. Ah, foi? Para e fuxiqueira. Na minha época... É, na sua. Na minha, quando eu saí, já estava lá o dedo. O que é que ela está indo tanto? Eu não sei. Eu não sei. Ai, você... Ai, Babi. Ai, gente. Tomei água e Babi. Eu queria mais água, amiga. Cadê você enchendo a minha água? Eu preciso de água. Gente, elas botam chocolate aqui. Ai, bom, né? Não vou não morder porque vou ficar machucando. Depois eu como ele. Então quer dizer que você não gastou nada ainda do milhão e meio? Não gastei nada, amiga. Eu não gastei nada. Sim. Graças a Deus. Tem... É um milhão e meio seu? Não, né? Não, tem uns impostos e é altinho. Nossa, então é 900 mil que você ganhou só. Foi não. 27%, né? Eu acho que foi menos porque ficou jurídico. Acho que foi 27%. H. Não, foi menos o meu. Foi menos? Foi menos. Ah, pode ser que entrou na empresa e emitiu, né? Pode ser isso. Não, foi menos. Nossa, gente. Que... Amiga, a gente... Devia ser livre de imposto, gente. Amiga, a gente fazia sufoco lá na desconto do dinheiro. É. Deveria aumentar, gente, porque, tipo assim, a gente sofre muito lá dentro. Poderia colocar uns 3 milhões, sabia já?